Loucura é farpação Um, dois, três, e... Vai ser o para tudo eu vou dizer porque Play sonzada no recitório, aqui nós vamos fazer Todo dia um lugar, todo dia estrondando Sem papo bola gato, nós só tomamos começando Amanhã já tem festinha, que que nós vamos fazer? Pegar todas as mulheres, mas antes vamos beber As biates dando mole, só olhando e comentando Sagacidade é o meu pote, eu tô vivendo e inovando Vem que a play sonzada tá com tudo Trata no pescoço, nós é play, são vagabundo Avistei uma biate, ela bebeu, tá muito louca Lá no matador eu vou gostar na sua boca Nosso estilo de vida, é esse até morrer Estilo de play, são capitão, pode crer Sem muita malícia, aqui o papo é reto Barros, sai da frente, senão vai tomar um veto Nosso estilo de vida, é esse até morrer Estilo de play, são capitão, pode crer Sem muita malícia, aqui o papo é reto Barros, sai da frente, senão vai tomar um veto Vou pegar os meninos e vou partir pra estronda Lá dentro da festinha eu vou fazer a minha ronda Eu beijo a boca dela e deixo ela alucinada Antes era santinha, mas agora é safada Parceiro, para tudo eu vou dizer porquê Play soldada no recito, olha o que nós vamos fazer Todo dia em um lugar, todo dia estrondando Sem papo bola, gato, nós só tamo começando Amanhã já tem festinha, o que nós vamos fazer? Pegadora da mulher, mas antes vamos beber As biate dando mole, só olhando e comentando Saga cidade é o meu pote, eu tô vivendo e inovando Vem que a play soldada tá com tudo Trata no pescoço, nós é play, são vagabundo Avistei uma biate, ela bebeu, tá muito louca Lá no matador eu vou gozar na sua boca Nosso estilo de vida, é esse até morrer Estilo de play, sou um cafetão, pode crer Sem muita malícia, aqui o papo é reto Barros, sai da frente, senão vai tomar um veto Nosso estilo de vida, é esse até morrer Estilo de play, sou um cafetão, pode crer Sem muita malícia, aqui o papo é reto Barros, sai da frente, senão vai tomar um veto É, essa parada, BDP tá aí na pista Tentando fazer a estrona da música evolui em BH Sou cara simples, meus manos também Com piranha certinha, atitude nós tem Ative! Ative!